Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei, eu te chamei Apesar das decepções Igreja do Senhor Jesus Nós estamos aqui com toda mansidão e humildade Para trazer a vocês aí Vocês que não conseguiram congregar hoje Vocês que não conseguiram Estar hoje Congregando Então nós hoje decidimos Trazer a vocês um culto Um culto maravilhoso Aos desegrejados Pessoas que não Tem onde congregar Minha esposa Camila Mas antes disso Vem aqui a mãe Camila Estar aqui com a Abner Qualquer coisa a gente vai Estar aqui A gente vai cultuar Nós estamos na tua casa agora Na tua residência Aí na tela do teu celular Com toda graça e humildade O hino de número 3 Da Arpa Cristã Lê na paz e santo gozo tem em ti Ó meu Jesus Pois eu criei em tua morte sobre a cruz No Senhor só confiando neste mundo vivei Reitoando aleluia Aleluia só meu rei Ó glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei É meu senhor Glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei Meu bom pastor É meu senhor Como os anjos que o louvar Eu também o louvarei Reitoando aleluia Ao meu rei O brinço eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso É o brinço de tudo Que te faz chorar Brinço Olha Essa molecada aqui Não me deixa Eles estão achando Que eu sou o pai deles Que é sorvete Vai pagar sorvete pra nós Vai pagar sorvete Sorvete Vai pagar lanche Santo Deus Meus irmãos Estou lascado Que esse monte de criança Olha quanta criança Como que é? Me adotar lá no cartório Que? Só pra quem vai adotar lá no cartório Adotar você? Santo Deus Você pelo menos assina um certificado Pra ser seu discípulo por um ano Ai, 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 ai Ai, ai, ai Eu te ensinei Eu te ensinei Vai, 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 vai Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te usar Eu cuido De tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Deixa eu te usar E quando eu te uso Eu cuido De tudo Que te faz chorar Ai, 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 a Eu te usar Eu sei que a tua vida por aí Não é tão fácil de seguir Mas avante você tem que ir Jesus é quem te ama e te quer bem Chuvas de bênçãos ele tem pra te dar Você tem que lutar e acreditar Que a vitória chegará Pois Jesus é o teu escudo Então levante e use a sua fé Porque Jesus contigo é E nele você pode tudo Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder Conquisto é vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem Que o mar da vida em sua frente está Deus abre o caminho desse mar E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar os inimigos teus E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar os inimigos teus Você tem que lutar e acreditar E acreditar que a vitória chegará Pois Jesus é o teu escudo Então levante e use a sua fé Porque Jesus contigo é E nele você pode tudo Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder Conquisto é vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem Se o mar da vida em sua frente está Deus abre o caminho desse mar Aqui pessoal, galera do Rio Glória a Deus Caravanha do Rio Presentes Caravanha do Rio Presentes Presentes Caravanha do Rio Presentes Jesus Glória Gostaram do culto? Muito Olha, quero agradecer os presentes Vem, muitos presentes Rio de Janeiro Obrigado, Nação do Índia Representou aqui Representou Copacabana Representou tudo Puxa Tem mais, né? Tem refeita Que cachorro Que cachorro Tem muita bênção Tem sempre aqui Vocês prometem? Não, eu tô chorando Gente, primeiramente Eu tô com vergonha de olhar Porque eu tô com o rosto todo Não, tá livre Não, tá livre Eu queria agradecer a Deus Assim, pelo carinho que vocês têm Eu lembro do rosto de vocês Assim, eu fico Meio envergonhado Mas, tão bom saber Que vocês estão bem No nível Né? Vocês não têm palavras Para dizer o tanto que eu amo vocês O tanto que vocês é importante pra gente Né? Vou para casa agora Eu vou, cliente Eu vou Olha a dancinha Olha os presentes Olha os presentes Viu? Não roda a igreja Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Nós vamos pra onde? Senhor! Vamos pra onde? Senhor! Vem pra passear e diga glória a Deus! Glória a Deus! Vamos embora daqui! Glória a Deus! Diga assim, eu vou! Eu vou! Então todos que falam! Caminhando eu vou para Cana Caminhando eu vou para Cana Quem vai? Caminhando eu vou para Cana Glória a Deus! Caminhando eu vou para Cana O invejoso! Se você não vai Não me peça aí Se você não para Não me peça aí Glória a Deus! Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo, já vençou o meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, dormido, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade. Vivendo a verdade, desprezando a glória do Senhor, a família, vivendo por Cristo, do grande amor de Cristo, eu preciso de Ti.